Fala galera, beleza? Estou aqui hoje com o Renan Cruz. E aí pessoal? Com o Renan Cruz. Revelações agora. É o filho perdido de Tom Cruz. De Tom. Eu não queria dizer porque é uma relação que mexe muito com a minha família. Diferente como a Ju nesse momento. Diferente como a Ju nesse momento. E hoje preparamos aqui uma tag pra você que gosta de rir. Duas mentiras e uma... Respira. Duas mentiras e uma verdade. Verdade. Gente, eu não tenho coordenação motora. É uma coisa que me falta na escolinha. Eu faltei nessas aulas. Vamos lá. Para o ímpar. Pra quem começa? Ímpar. Par. Deus é fácil. Parabéns. Já comecei mal. Renan Cruz. Renan Chrysler. Diga. Uma verdade aqui. E duas mentiras. E duas mentiras. Renan tem que descobrir a minha verdade. Sua verdade. Eu já peguei insolação sendo figurante do SBT. Eu já construí uma casa para índios curumins. Eu já morei por três meses numa vila do Paraguai chamada Tiquitcaca. A casa para os índios eu descartei. Eu vou... Eu acho que você pegou uma insolação sendo figurante do SBT. Você tem isso? Eu tenho isso. Bom, primeiro. Apesar de ser ator, sou uma pessoa muito tímida. Já fui mordido por um cachorro e levei seis pontos. E sou a pessoa mais baladeira que existe. Essa não é verdade. Já chamei pra balada, nunca foi. Tô esperando sentada até hoje pra gente ir. Pra mim, você é ator, mas você é tímido. Acertou. Viu? Eu sinto as pessoas. Acertou. Um a um. Pô, que saco. Eu achei que tava arrasando aqui. Eu já trabalhei com a banda Deja Vu na virada do Ano Novo. Eu já paguei R$1.500 para um Meet & Greet do Show do Calypso. Eu já vendi uma música pra banda Cine, mas eles nunca gravaram. Qual que é a do Deja Vu? Eu já trabalhei com a banda Deja Vu na virada do Ano Novo. Eu acho que é essa. Você já trabalhou... Yes! Tô invicto aqui a Enem. Já trabalhei. DJ Juninho Portugal. Primeiro. Já quebrei o braço duas vezes. Quando eu era pequeno, eu peguei o gilete do meu pai e fiz a barba. Terceira. Já namorei duas pessoas ao mesmo tempo. Mostra o braço assim que eu quero ver se ele é torto. Revelações. Ó, já tá usando o truque aqui. Você não tem perfil de que namorei duas pessoas ao mesmo tempo. Eu acho isso tipo muito... Será? Eu tenho certeza que você não namoraria duas pessoas ao mesmo tempo. Então eu acho que você já fez a barba com o gilete do seu pai. Sabe? Eu acertei! Tinha quatro anos quando isso aconteceu. Eu achava demais o meu pai fazendo a barba. Criança, né? Pra finalizar aqui, a gente tá empatado, né, Renan? Tá, a gente tá muito bem nesse jogo. Muito bem. Eu já fui atacada por uma dupla de ovelhas malignas chamadas Bernardo e Bianca. Meu Deus! Eu já comi a minha galinha de estimação de infância, chamada Lola. Eu tinha uma cenoura de estimação chamada Felícia. Não sei porquê, mas algo me disse que é a cenoura. Não! Não vai, não vai falar com o Bernardo e Bianca. É? Meu Deus! O único animal que eu tenho pavor, paura na minha vida, eu tenho medo, declarado de ovelhas. Eu fui atacada justamente por Bernardo e Bianca. Eu só consegui me salvar porque tinha uma árvore. Eu subi na árvore e fiquei, tipo, até elas irem embora. Bom, vamos lá. Sou uma pessoa muito metida. Eu não gosto de falar muito com as pessoas. Desculpa. Bom, sou uma pessoa muito dorminhoca. E eu tenho um poder, uma habilidade que eu consigo dormir muito rápido. Eu mal deitei e já dormi. Por minha causa, por minha causa, minha sala inteira tomou advertência. Você é dorminhoco. Você tem cara, assim, de dorminhoco. Eu acredito muito nesse lado. Mas, eu acho que isso não ia ser uma curiosidade que você julgaria aqui. Acho que você julgaria muito mais uma coisa sem cabimento que você deve ter feito. Tipo, você deve ter sido advertido por, sei lá, por escrever um bilhetinho, uma coisa super, assim, tipo, pequena. E se o professor foi mal, a ponto de dar advertência pra classe inteira. Eu acho que é essa. E a resposta está... Errada! Ah, eu não acredito! Cara, eu tenho uma habilidade muito grande, muito boa, porque eu consigo dormir muito rápido. Tá de parabéns. Muito obrigado. A gente tem que fazer, acho que, uma de desempate, né? Tem que fazer uma de desempate. Eu já fiz a minha professora de catequese chorar. Eu estudava no antigo colégio de padres e rolava um boato de que o espírito deles vagavam pelos corredores. E eu já pus fogo no banheiro da escola. Ela foi nível hard, eu fui mais tranquilo. Pô, eu vou chutar que você fez a professora de catequese chorar. Não fui eu que fiz a professora de catequese chorar. Foi o meu amigo que entrou na... Entrou dentro da classe, subiu na mesa e gritou, rebelião! Então, a resposta certa é que no meu colégio, aqui atrás, era um antigo internato de padres. A gente acreditava que a gente via, a gente via os espíritos, enfim. Errou. Eu vim aqui pra ceder o rotado. Preparem, odeio física e eu era um péssimo aluno nessa matéria. Queria ser padre com dois anos de idade e eu colocava a roupa do meu pai e fazia uma missa em casa. Eu imagino isso. E a outra é que eu tomei cerveja escondida dos meus pais quando era pequeno. Cara, você tem muita cara de bom aluno. Tipo, aquele aluno que ia bem em tudo. Que bom, né? Que bom. Que bom. Não, você não queria ser padre. Com certeza você bebeu quando você era criança. E a gente empatou. Não! Meu segundo palpite é a da física, é a da física. Também errou. A minha matéria preferida era história e física na escola. Então, ela era, tipo, muito bom aluno mesmo. Ele me falou hoje que era história. Ainda veio um spoiler pra ela hoje de manhã. A outra é que quando era pequeno eu tomei cerveja escondida dos meus pais, tipo, não. E até hoje, por exemplo, eu não bebo. Sou uma pessoa toda certinha. Nem refrigerante eu tomei mais, te contei? Então você deu o lugar certo. Porque olha aqui o que eu ofereci pro menino. É um salgadinho de grão de bico. Muito bom. Deve ser calórico pra caramba e a gente achando que é fit, na verdade. Então, gente, o resumo da ópera é que a gente tá muito sincronizado. Total. E ficou por isso o jogo. Ficou revanche no meu canal agora. Fica aí, fica revanche. Vai lá, se inscreve no canal. Pois é. Renan Cruz Cruz. Renan Primeiro da Cruz. Se inscreve no canal. Vou deixar por aqui o canal passando em algum lugar. Aqui em cima, aqui embaixo, não sei o quê. E muito obrigada de novo. Que isso, pô. Eu que agradeço o convite. Foi muito legal, muito divertido. Massa. E agora tem a revanche no meu canal. Porque lá eu vou ganhar. Vral. Beijo. Tchau. Beijo, gente. Beijo, gente.